Amigos e minhas amigas, quem deve agradecer também muito ao presidente Lula, pelo menos deveria fazê-lo. Se não quiser agradecer ao presidente Lula, agradeça ao governo federal, agradeça ao Ministério da Justiça, agradeça a Andrei Passos, chefe da Polícia Federal, agradeça a Flávio Dino, porque Flávio Dino tem se destacado muito, certo? Vocês viram, hoje pela manhã surgiu a informação de que um grupo criminoso planejava matar autoridades brasileiras, dentre elas o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-juiz suspeito de Curitiba, e também, vejam só, não apenas o Moro, o grupo criminoso estava monitorando toda a família, os filhos, o Moro, e também a Rosângela Moro, atualmente deputada federal, ela que sempre atacou muito Lula, ferozmente, dizem que ela, na época em que o Moro era juiz e ainda não havia condenado Lula, ela perguntava direto, e aí, quando vai condenar o Lula? Quando vai condenar o Lula? Isso foi relatado em vários momentos. Então, o que é que ocorre? O jornalista Guilherme Amado afirma que a mulher e os filhos de Moro eram alvos do primeiro comando da capital. O plano seria sequestrar e matar servidores públicos e autoridades. Então, a Rosângela também estava na lista desse grupo criminoso que já está na cadeia. Depois de descobrir o plano, o MP de São Paulo compartilhou as informações com a Polícia Federal. De acordo com as investigações, o sequestro e a morte de Moro e de outras autoridades seriam feitos para obter dinheiro e conseguir o resgate de Marcos Williams Herbas Camacho Marcola, líder do PCC. O promotor-alvo do PCC era Lincoln... Deixa eu ver o nome do camarada aqui... Lincoln Gajkia, do MP de São Paulo, em presidente prudente. Ele é o principal investigador da facção criminosa do país. Não sei se o plano seria isso, quem sabe a Polícia Federal, talvez os detalhes sejam editos no Jornal Nacional, na velha mídia, na imprensa corporativa e também nos sites e portais. Talvez alguém dê uma coletiva dentro em breve. E detalhe se o plano era sequestrar para exigir a soltura do Marcola, enfim, não sei. De modo que a Rosângela Moro deve também um pedido de agradecimento, pelo menos se fosse comigo eu agradeceria muito ao governo do presidente Lula, ao ministro da Justiça Flávio Dino e também à Polícia Federal. Lembrando que o nome da operação, Operação Sequaz, são cumpridos em cinco unidades da Federação, Roraima, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Cerca de 120 policiais federais cumprem 24 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva e quatro mandados de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Aí fica aquela velha pergunta no ar, né? Se a Polícia Federal tivesse feito um papel sério, como está sendo feito agora, na época do governo Bolsonaro, será que a vereadora Marielle Franco teria sido executada como foi? E até hoje nós não sabemos quem ou quais foram os mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, porque esse trabalho da Polícia Federal mostra a competência do governo Lula em dar autonomia, em aparelhar, aparelhar no sentido de dar estrutura para que a PF conduza o seu trabalho da melhor maneira possível. E quem for ministro do governo, se não quiser se meter em rolo, trabalhe honestamente, porque eu tenho certeza que a PF está aí, livre, leve e solta para fazer um trabalho republicano em prol da sociedade. Então você que é ministro do governo Lula, principalmente você aí do Centrão, não sei, que ocupa algum cargo, tome bastante cuidado. E pedimos também que a Controladoria Geral da União possa fazer um trabalho mais ostensivo para evitar qualquer tipo de desvio. A sociedade brasileira vai exigir isso e eu tenho certeza que os órgãos, as instituições irão funcionar para melhor. Rosângela Moro, deputada federal, vá para a tribuna da Câmara, agradeça ao presidente Lula, ao governo Lula e ao ministro Flávio Dini e à Polícia Federal. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. E mais uma vez, os nossos parabéns à PF pelo excelente trabalho realizado neste dia 22 de março de 2023.